lembre-se, quando Israel saiu do Egito e foi para Canaã, eles tiveram duas grandes batalhas, duas grandes batalhas, lá em Refdim, tiveram que lutar contra os Amalequitas, tipologicamente falando, os Amalequitas é uma figura da carne, e depois no capítulo 14, do livro de números, eles tiveram uma outra batalha, lá em Rimón Pérez, essa batalha, ela foi depois, que o Senhor reprovou aquela geração, por causa daqueles espias, que trouxeram o relatório negativo, e desencorajou o povo a entrar em Canaã, então vocês se lembram, logo quando chegaram em Rimón Pérez, eles pegaram, se fortaleceram, se encheram de orgulho, de soberba, e foram batalhar, e quando eles foram, foram derrotados, e o Senhor disse para eles, que eles foram derrotados, por causa do ego, da soberba, então nós podemos dizer assim, que de Canaã, do Egito, até Canaã, eles tiveram que lutar contra a carne, contra o ego, mas quando eles chegaram em Canaã, o livro de Josué vai nos dizer, que Josué teve que lutar contra 31 reis, 31 impérios, inimigos, ele teve que lutar, quando chegou em Canaã, quando nós chegarmos irmãos, mais e mais na plenitude de Cristo, mais a batalha vai se intensificar, e aqui não é lugar para pessoas neófitas, imaturas, chegou o momento irmãos, de nós abraçarmos o Evangelho, pedir ajuda ao Senhor, para que o poder do seu Espírito, se intensifique na nossa vida, nos revista da coraça, da armadura de Deus, agora chegou o momento, das grandes e mais terríveis batalhas, por isso esse texto diz, que o anticristo, ele tem... E aí E aí Obrigado.